É gente, estamos aqui preparando algumas marmitas, né? A gente tem algumas opções, uma que é o meu frango, essa aqui é turkey, feijão, arroz, temos carne moída aqui, queijos, mais carne moída. Aí eu fiz isso aqui, ó, de cafezinho da manhã, com uma tortilha de ovo com um pouquinho de queijo, uma turkey e turkey. Você já tá comendo vela ali de bebê? Tá toda chique hoje, hein? Moderna. Eu disse, não tava? Não tava, mas tô falando que você tava. Só me critica essa mulher, gente. Que isso, cara? Acordou? Tá acordado? Você já olhou a hora? Já, nove da manhã. Caraca, a gente tá lá chegando às oito, e são exatamente oito e cinquenta e nove. Um dia também, cara. Uma horinha já tá. Então é isso, eu vou terminar meu armamento aqui, que, cara, o lanche que a gente comeu ontem, do... O que eu tô falando? Checkers? Do Checkers? Véi, é bom pra caraca, mas eu passei mal. É porque eu passo mal quando eu tô fora da dieta, não sei por quê. Atualmente eu tô assim, sempre que eu tô fora da dieta, eu acabo passando muito mal. E aí eu passei mal quando eu cheguei. Como eu falei, eu tive uma reunião. Teve uma reunião ontem? Queria ter tido reunião, não tinha. Deu não? Então eu falei, mano, eu vou levar minha comida hoje. E eu tava preparando a Sussu também, só que ela falou que ela não quer, né? Ela disse que vai comer na rua, porque hoje é um dia especial, porque hoje tem lançamento do óculos da Apple, que ela disse que vai comprar. Então quer dizer que você vai comprar o óculos da Apple? Acho que sim. Eu vou ver o que vai lá. Mas isso é tão interessante, assim, eu nunca parei pra ver. Eu juro, eu nunca parei pra entender, ver o que tem de boa essa coisa. Nunca. Você chegou a ver? Já? testar, não. Eu não tava nem nas lojas, é... Apple veio testar. E a gente é muito leal, porque assim, você faz tudo sentado, você não precisa nem pegar o celular, você só fica assim, fazendo as coisas. É o futuro. Sabe aqueles filmes de tecnologia e tal, que você pôr, tipo o Homem de Ferro, que ele faz tudo com a máscara e tal? É tipo isso. É o futuro. Um conhecido meu, que é o Eagle, do Eagles, ele comprou. Aí eu tava pensando no story, né? Aí do nada, o entregador falou assim, é me mandar entregar essas duas caixas aqui. Aí eu fiquei até emocionado, porque era duas caixas aqui, deu seis mil dólares. Eu realmente não entendi o que porquê, mas eles mandaram levar com muita segurança. E eu fiquei assim, pra você entender, só pra gente entregar, se o dono estivesse aqui e tal. Aí ele falando, mostrou, né? O entregador do teu peito. Aí ele foi lá, abriu, não sei o que, e ele fez uma gravação, acho que da tela. Mano, ele olhando pra um... Tipo assim, tinha o computador dele na frente, ele olhando assim, virando a tela do vídeo, acompanhando ele. Falei, caraca, que da hora. Mano, você fala assim, eu tenho interesse em comprar um também. Muito massa, muito massa. Aí tem que ver, né? Porque vai que não tem tanta utilidade assim. Ué, vou ver. Porque é caro, mano, é quase um. Eu juro, se vocês falaram pensar, dá pra comprar um carro com o valor do óculos. Não dá? Dá. Assim, não é um carro maravilhoso, mais. É, dá pra cobrar. Aqui, dá pra você dar ou depósito de um carro bom, muito bom, ou então comprar um carro bem, meio velhinho à vista. Porque eu vi lá, o óculos de um tera, três e novecentos, eu acho, de um tera. O meu carro, se desse mais mil, é entrada no meu carro. Dá pra entrar no Mustang. Verdade? E se você conhecer meu vendedor, dá pra entrar os três e oitocentos por vendedor. Então, é literalmente de entrar no Mustang. Um pouquinho menos. No Brasil, eu acho que vai ser uns quarenta mil reais, sessenta mil reais. Nossa senhora, que isso? Quem que vai comprar isso no Brasil? Não tem mais de gente. Você achou o método CIS, você viu ontem. A pessoa tá rico aí. Gente, tem vida melhor, mas é mais... Como que é? Tem vida melhor, mas é uma merda? Tem vida mais barata, mas é... Ah, a cara não vai lembrar. É, tem vida mais barata, mas é uma merda. Mas eu não quero, não é uma merda. Mas eu não quero. Pois é. Não presta, na verdade. Tem vida mais barata, não presta. Exatamente, exatamente. Ai, gente, eu acho tão legal quando abre esse treco. E hoje, em Orlando, como se tá... Não, não tá uma sauna, porque geralmente em Orlando é o que? Úmido. É muito sol, muito calor e muito úmido. Ai, hoje está bastante sol, mas como estamos no inverno, que é janeiro, fevereiro aqui, né? Então tá... meu braço? Meu Deus, como? Uma chave, nossa, tanto quinto que já se quentou a chave. É, gente, estamos no inverno, até inverno não está calor. Aí, tá uma temperatura maravilhosa, porque tá sol e... tá sem frio, entre aspas, deve estar o quê? É, a gente acordou, tava... 17 graus? Agora? Não, deve estar mais. agora tá bem mais. Deixa eu ver aqui. Quando a gente acordou, tava 7 graus. Aí, agora deve estar uns 20. Deve estar uns 20, quase o sol. 22. 22? Quase. Não, o sol realmente, caramba. Bota esse mostangue pra correta, calor. Calma, 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 calma. Eu falei brincando, eu falei brincando, calma. A gente vai agora, então saiu, né, pra... A gente ainda tá no Método CIS, tá, gente? Então, os vídeos, esses últimos vídeos, São 4 dias. vai ser baseado muito na nossa vida e os intervalos do Método CIS, que é aquela... o maior evento de inteligência emocional, não é isso? Do mundo. Do mundo, que é com o Paulo Vieira. Cara, muito bom, a gente tá mudando totalmente nossa visão de algumas coisas e tá sendo muito bom pra gente em questão de relacionamento, em questão de perdoar as pessoas e também em questão financeira, que é tipo assim, como eu falei, eu e a Sueli, além de um casal, casal eu não sei, né, porque a Sueli ainda não falou sim pra mim ainda de que me perdoou, mas sim, a gente é um casal, além de um casal, a gente também somos investidores, um casal de investidores, que a gente investe juntos. Então, a gente tá aprendendo muita coisa interessante, mas agora, a gente vai fazer o quê? O ao contrário de investir, a gente vai gastar, a gente vai lá na Apple, ver se a gente consegue comprar o óculos ou não e ver se realmente presta, eu quero, eu gostei do vídeo do Eagle, dos Nigos, eu preciso ver se realmente é bom. Então, a gente vai lá agora, lá na Apple, ver se esse óculos é bom ou não e almoçar também, que a gente precisa almoçar. É, vamos aproveitar o breakzinho do método CIS e almoçar. Olha isso, dentinho, até prendi o cabelo. E aqui, a gente tá passando agora, que é onde vai ser o próximo parque da Universal. Isso aqui é tudo da Universal. Agora, o que vai atrás de você, Vitor? Atrás não, atrás é o contrário, né, pô? Ué, como assim? isso aí, o Parque da Universal, é a estrada, vem pro barco, e lá na frente, ou quem tá vendo aqueles galpões lá, ali é onde é o próximo parque da Universal. Se você olhar pra ali, também dá pra ver o dos brinquedos, olha o ponto dos brinquedos. A gente tem até um drone, né, pra filmar. Olha lá, olha lá, olha a montanha russa ali, a montanha russa, só que vende aqui. Ó, que legal. Da hora, né? Mas o parque vai ser magnífico, eu quero muito ir no parque da Universal. Lança logo, 25, chega, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa fila aqui é pra gente entrar? Não sei. A gente pode só entrar. Chegamos, gente. Porque nunca teve essa fila aqui. Eu acho que, eu acho que essa fila, pra comprar, não? Vamos perguntar. Não sei, vamos perguntar. Ó, gente, eles até mudaram o logo da Apple ali no começo. Agora é Vision Pro, o nome do óculos. Então é isso, passou, acabou de fazer aqui o nosso appointment. Mano, até que não tá ruim, porque o appointment, são o que? São o que? Uma e quarenta, o appointment pras duas da tarde. Mas que hora a gente tem que voltar pro médico de vocês? Duas da tarde. Tá tudo tranquilo. Tá tudo em casa. Quem acha que segue? Gente, o importante é fazer vídeo. Enquanto estamos esperando o nosso appointment na Apple, vamos comer, né? Mas olha a cara de felicidade dela, depois desse pratão aqui. Gente, é muita comida. É. É periyaki, é o que? É tipo agridoce, né? Sim. O meu pedi carne, e o Mário pedi o frango. É, arroz, brócolis, que é salada e frango. Periyaki. E eu pedi arroz, vegetal, né? E legumes e carne. A gente vai tá bem alimentado agora, porque a gente acaba até uma hora da manhã, e amanhã é até cinco, então, vai pedir muita força. Quero ver se o senhor vai amanhã. Pera aí. E aí? Gostoso. Qual que é o melhor? Do seu. Perdi. Hum, não é bom. Permita, não é ruim, mas o seu é melhor, tem mais gosto, eu acho. Eu gostei do seu. Perdi. Vai tá, gente, se eu comer aqui, daqui a pouco está na Apple. Gente, olha a belizura que você acaba, tem aqui na minha frente, olha isso, mano, que foda, bonitão, cara. Tem que conectar aqui, parece, né, no tablet, ou não. A Sueli tá aqui vindo já, pra poder fazer o teste. E aí, tem que esperar o quê? É, tem uma sua na minha frente, porque a gente chegou, nove minutos atrasado. mas no caso, tem que estar conectado com o tablet, você não tem nada ver o tablet aqui? Não sei, não sei, mas tá aqui o negócio. Ah não, mas é bem bonito, não é? Vem aqui. Não, é muito legal, olha aqui, dá pra ver o... O que que houve ali, cara? O que que houve? Não sei, é algum dinheiro. Ah, eu acho que é o moço levando dois sacolas aqui, ó. Seis mil dólares e foi embora com ele. Aqui, então, aqui é tipo, um overview, um videozinho, como que é? Pera, eu nunca vi esse vídeo. Sério, você nunca viu? Não. A pessoa bota o óculos e ela faz com os olhos, ela faz com os olhos, assim, com a retina, e com o dedo. Quer ver? Ó, que legal. pode ver foto, pode ver vídeo, pode... pode assistir Netflix. Ó, ajustar também, é de distância. Ó, todos os aplicativos, notas, TV, tudo. Ó, ela faz com o dedo e também com os olhos, eu acho. Tem que morar sempre pelas pessoas que pintam a mim, porque esse rapaz acabou de comprar e aí bateu palmas pra ele. Olha lá, ele ir embora, olha lá, com a sacoarinha dele. Vamos fazer também bater palmas hoje? A Sueli tá aqui agora, acho que configurando o rosto dela, em um celular que não é dela, tá? Mas eu acho que é pra fazer o teste, super concentradíssimo. Então, aparentemente, eu não vou conseguir fazer o teste, porque logo eu percebi, ele se autoajusta ou ele reconhece a face da pessoa e a gente tá fazendo o teste com a Sueli. Se eu quiser testar também, alguém comprou também agora. E aí, parabéns, irmãos, vem prejudar a sua conta também. e aí, e aí, e aí, agora eu tô com vontade, eu quero comprar esse que você vai ter barba aí. Mais o que te ganha? Então, aí, não vai reconhecer meu rosto se eu botar na hora que a Sueli estiver testando. Então, não vou conseguir testar. E se eu for testar, vou ter que passar um foam e a gente já tá atrasado por volta pro metro de CIS. Nossa, ver o óculos, ele vai ser literalmente pra mim, de acordo com a minha simetria, meu diâmetro e ela me ensinou alguns básicos pra apertar e diminuir, enfim, alguns... pequenininho. É bonitinho, né? Porque eu sou pequenininha, minha cabeça é pequena. O que aconteceu aí que tá demorando? Então, a gente tem um problema de emparelhamento do iPhone ou do iPad daqui da vendedora com o Vision Pro, que é o óculos da Apple. Mas, enfim, continuando, ela me ensinou gestos, tipo assim, assim é zoom, assim é... Tirar o zoom, diminuir? Também, é. E... O que mais? Já esqueci tudo. Tem aqui pra você provavelmente escolher, se ela se nada. E ela falou aqui, você não precisa fazer assim com as mãos. Você só olha assim e ele já vai fazendo pelo olhar, né? Pela íris. Aham. E aí, se você quiser clicar, aí você faz assim, você não precisa fazer assim. Você faz da onde você tá, em qualquer lugar. E como que ele reconhece o clique? Também não sei. Também não sei o nome que ele reconhece. Deve ser algum sensor? Só pode ser algum sensor. Mas esse da neurociência é você, filha. Ajude-nos. Vou ver. Vou testar quando eles configurarem aqui direitinho. Eu faço nessa pra ver se eu sinto isso aqui movimentando. Eu tô... Quase... Vai. Seria o... Músculo. Mas o músculo não vai pra cá. Aqui é a têmpora. A têmpora vai mais de... de ouvido, mas não de músculo disso aqui, né? E não ficaria aqui tão superficial. Então, não sei. Você vai descobrir uma hora? Não descobri. E nada ainda? Não sei. Deu ruim, hein? A Evo podia patrocinar a gente. Aí eu falaria bem aqui, hein? Evo, cuidado, hein? Verdade. A Evo patrocina dos influenciadores. Serio? Aham. Eles dão celulares pra alguns influenciadores. Eles dão aparelhos pra poder fazer o review do material antes de chegar. E podia mandar a gente pra gente. A gente vai ver aqui mais quase... Quatro vídeos seguidos a gente tá aqui. Ou mais. Ou mais. É. A gente vai ver mais? Talvez. Vem, mas o Ti também vem. Não, a gente vem muito, a gente vem aqui toda hora. Qualquer coisa que quebra, a gente vem aqui, a gente concorda toda hora com o Ti. A gente não canta na época. Inclusive, a gente vai ter que vir aqui pra procurar seu fone, né? Você perdeu o fone de ouvido? Gente, segundo meu fone, o meu fone de ouvido tá no chão da academia. No estacionamento na academia. Eu acho que foi. Foi. Olha lá, já tá... Você já tá aqui configurado? E aparece ali na telinha daquele tablet ali, ó. Olha lá, gente. Tudo que a Sussu tá vendo vai aparecer aqui, ó. É, então eu estou realmente capaz de ver tudo que ela faz. Como nós estamos fazendo. Sim, certo. Você vai ir lá e presser o seu fone de ouvido. Vamos ter a visão aqui da Sussu. Aqui. Aqui. Comprar o meu fone. Eu tô vendo todo mundo como se fosse uma regenda de filme. Você tá vendo todo mundo? Você consegue me ver? Sim, uma regenda de filme. Então, vocês vão olhar esse branco e eles vão ter uma estreita. Ah, é uma estreita? Espera. Eu estava procurando para você ir para um... Ah, é uma estreita. Ah, é uma estreita. Ah, é uma estreita. Ah, é uma estreita. Você ainda tá configurando aqui ainda. Vai falar o que tá acontecendo aí, cara. Eu tô vendo um pouquinho pela tela, mas eu não sei o que tá acontecendo direito. É o seguinte, ele tá fazendo o setup do dedo. Então, aonde eu olho, aí aqui é onde eu clico. Ó, olhar pra cima, olhar pra baixo, olhar pra baixo, olhar pra direita, da esquerda. É realmente pelo olho. Pelo olhar, ele já identifica. Que da hora, mano. Vai estar na esquerda. Lembre-se, olha só. E tap. Gente, essa é a sua chuta literalmente mexendo ali, ó, do nada. Boa trabalho. Ok, você vai ir na Coyote e encontrar a garota e tap. Olha isso, mano. Ó, dá pra ver aqui, né? Um pouquinho. A dela. Olha, ela abriu uma foto. Essa é literalmente a visão dela que ela tá tendo. Awesome. Alright, remember that zoom I taught you? That way we were like, why is that? Try it. Ela vai dar zoom agora, vamos ver. Tá fazendo o zoom. Oh, one more time. Olha, olha, cara. Here, do it the app a sep. There you go. Oh, Oh, there you go. You can keep zooming in, too. yeah, go ahead. Keep going. The world is your oyster. Yeah. Cool, huh? Okay. Awesome. Alright, you're gonna go ahead and swipe right for me. Right? Yeah. Awesome. Stay right here. You see that little glowing icon on your top right? Tap. Wait, which one? On your, there's a glowing icon on your top right. This has a MERS. Go ahead and tap that. and tap that. You know what I think? Go ahead and welcome to Iceland. Oh, wow. Wow. So, it's the panorama. So, the panorama is actually. Ela, literalmente, ta, ta, at, 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 essa vision toda nossa aqui, ela ta vendo imagem, man. Welcome to Oregon. Agora, agora, also, bit of a possible tourist. You're too bad. You're too bad for one now. Where's this. Utah, no. Oregon, so, The Pacific Northwest. Yeah. Okay. Tá vendo o vídeo? De uma menina fazer aniversário Cadê, 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 deixa eu ver Gente, eu tô aqui, ó O bolo aqui, ó Tem o bolo na minha frente Eu tenho o bolo na sua frente Vocês percebem que quando a Suu movimenta a mão aqui As vezes aparece na tela também? Suu, bota a mão pra frente, bota a mão pra frente, Suu Ela acabou de pedir pra Sueli mover aquela telinha pro lado Ela literalmente moveu a telinha dela pro lado Então sempre que ela virar o voo e sua telinha vai estar ali do lado Provavelmente ela vai precisar mais alguma coisa aqui na frente Olha lá Agora você está em Mapwood Agora você só vê Agora é 360 E eu tenho as fotos aqui Mas o resto eu tô vendo montanhas É 360 E você pode ensinar mais Eu sei que aqui tem alguma coisa, correto? É, aqui são as fotos Você pode ensinar outra coisa aqui? Eu não acho que sim Pergunta pra mim É o seguinte, cadê você? Eu tô vendo vocês Porque eu foquei a minha visão no celular Mas se eu desfocar Você desaparece Agora como eles fazem isso Eu não sei Foca em mim de novo Você consegue me ver? Tô vendo você Dá pra ver aqui Que muda alguma coisa aqui na tela Agora ó Vou desfocar Você sumiu Assim Eu soubeu um pouquinho Mas basicamente sumiu Sumiu, agora sumiu Uau O aplicativo das fotos E o aplicativo do safari Você consegue abrir dois aplicativos? Uhum Deixa eu ver aqui pela tela dela Calma E eu ainda tô vendo as montanhas atrás Os aplicativos Ah, verdade Vira um pouquinho pro lado Vira um pouquinho pro lado Olha lá, gente Ela tá olhando literalmente a paisagem 360 Ela tem um negócio de fotos aqui Que ela consegue mexer E agora vai pro safari Vai pro safari agora Ela foi pro safari E agora tá continuando olhando e estudando Só olhando Só olhando o safari Se você consegue abrir mais coisas então, provavelmente Bem mais coisas Isso vai para a pósia Desafari Mas depois eu quero abrir uma... Não, não, é isso? Não, 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 não importa Não importa Sim Não, não Não, ela não Essas são 2 aplicativos Não, mas essas são 2 aplicativos Ok, amor, clube Uma empresa Boa Muitas são 2 acolas 2 acoladas 2 acoladas É tipo uma, dica para a outra E agora vai baixar mais alguma coisa aqui Conheja a aplicativo Essa é uma empresa App Web Tu for pegar Ah Super Engaja Traga esse de exemplo Isso é só eu mostrando Eu vou te mostrar o que o Apple Vision Pro é. E você vai ter que abrir todos os windows que você gostaria. Mas ainda não é inversa. Sim. Certo? Sim. Ok, meu amor. Você vai pressar o X na parte de baixo. Então, você vai clover. Ok. Então, você vai clover. Sim. Então, você vai clover. Sim. Você vai clover. Sim. Sim. Então, você vai clover a safari para mim. Então, o Apple Vision Pro é a sua source de entertainment. Então, você vai clover e clover o X para mim. Não, é o Capitão. É o Capitão. É o Capitão. No final, no final, há um ícone. Vamos lá. Você abriu o filme do Super Mario. Ok. Oh, ele desapareceu. Olha a câmera de action. Ok. A garota não anda azul. Ok, eu vou deixar você fazer. Eu vou deixar você fazer o outro em um segundo. Ok. Você vê a linha da câmera? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não. Você consegue aumentar? Não. Não. Não, não. Não. Você consegue deixar a tela inteira grande ou não? Não. Não? Não. E aí, o que você achou? Gente, sério. Assim, uma coisa assim... É inútil. É. Compraria? Claro. Porém, gente. Assim, uma coisa de outro mundo. É literalmente o futuro. É o que eu falei no começo do vídeo. Sabe o Tony Stark? Aham. Sim, Tony Stark. O Homem de Ferro, que você só olha assim e já faz as coisas? Então, literalmente, você só olha só com o seu olhar e você faz assim. Não precisa nem mover. Só aqui na mesa, na perna, já faz tudo. É assim, é incrível. Parece que é de outro mundo. Parece que a gente chegou em... No ano 3000. Muito, muito bom. Eu que não testei. Só tava olhando você fazendo pela telinha do tablet dela. Fiquei com vontade de comprar. Falei, mano, o que é isso? Muito foda. É muito bom. Sério, é muito louco, mano. Porque vocês puderem ter acompanhado aí também. Tentei gravar o máximo possível perto do tablet. Mas, mano, é de outro mundo. É outro mundo. É muito legal. É muito, muito legal. Assim, a única coisa que eu achei ruim é que me deu dor de cabeça. Talvez porque eu não esteja acostumada. E também tava meio frouxo. Então, eu tive que ficar assim com a testa, sabe? Enrugada assim. Pra... Pro negócio focar. Porque eu acho que tem um centralizador de retina, né? Porque pra exatamente o óculos ver aonde você tá olhando. Porque aonde você olha é onde que o... Vamos dizer, o cursor do... Do... Do óculos ele vai parar, entendeu? Mas... Gente, é muito bom. Pra ver filme, recomendo demais. Teve um que era 360. Nossa, eu ficava olhando. Era animal. Era... Era... Gente, tava por isso que eu tava lá na África. No... No negócio de balão em Dubai. Gente, me senti maravilhosa. Pra que viajar? Vou comprar um negócio desse. Pra quê? Essa parte que a Sussu tá falando, que foi uma dimensão com o vídeo. Eles não deixaram gravar. Aí você falou, ah, isso aqui você não pode gravar. Aí eu fui assistir com ela também, né? Eu peguei esse... Fiquei lá do lado olhando a moça. Ela até esticou o tablet mais perto de mim. Cara, eu vindo ela vindo e tipo assim, a reação dela, do corpo, por exemplo. Teve uma hora que veio um hipopótamo pra frente dela, em cima dela assim. Mano, a Sussu do Nave é assim, ó. É porque... É porque eu não podia filmar. Porque aquele tipo de vídeo era original da Apple. E aí, enfim. Só pra quem fazia demo. Então eu acho que não podia filmar. No YouTube. Louco, mano. Eu não vou mentir pra vocês, não. Se fosse um pouco mais barato. Ou se fosse... Ou daqui a um tempo eu comprava agora também. Mano, eu achei da hora, mano. Vale a pena. Quem for comprar aí, mano. Vale a pena. E futuramente eu vou comprar, sem dúvida. Então eu não vou agora porque eu gastei muito dinheiro com o Mustang. Ainda vou gastar mais um pouco. Porque eu vou ter que reformar ele em algumas coisas que eu quero fazer. Tipo botar aerofólio. Eu quero colocar isso firme. Quero aumentar o ronco dele. Então... Esse é o projetinho futuro que eu tô contando pra vocês. Então eu não posso gastar esse dinheiro agora. Mas, mano, se não fosse isso... Eu realmente teria comprado. E Sussu, se não fosse a faculdade, sem dúvida eu teria comprado. Pela cara dela. Dei pra ver que ela gostou. Gente, muito, muito bom. Assim, é aquela coisa. É... Eu acho que o principal seria ver filme. Mas a mulher falou que você pode ler no Safari. Que você pode ver fotos, vídeos, né? Gente, eu acho que assim, é até emocionante. Porque, imagina, você fez um vídeo com, sei lá, com seu avô. Sei lá quem é que você tem saudade de sua prima. Só abriu o vídeo e você tá lá. De novo, no mesmo momento. Ninguém, né? Não, achei incrível, incrível. Mas assim, ela falou que até dá pra fazer apresentação. Ou então, eu acho que olhar a apresentação. Ou então, suas notas. Aí, eu não sei se tem muita... Pra mim, pessoalmente, eu não sei se tem muita utilidade. Mas, em relação a coisas visuais, fotos, vídeos... Muito top, recomendo. E tem três preços de óculos. Vai aumentando de acordo com... A memória. A memória, exato. Acho que vai aumentando, acho que... Alguns centenas de dólares, né? Sim. Eu sei que tem 256 gigas. Tem de 500 gigas e tem de 1 tera. É. E o último, que é de 1 tera, é 3 mil... É 4 mil quase. É, 3 mil e novecentos. Com a taxa, vai dar 4 mil dólares. No Brasil, 30 milhões de reais. Nossa. Eu não sei quanto vai ser no Brasil. Eu acho que chegou no Brasil já pra fazer demo? Acho que não, né? Não sei. Mas, se não chegou, gente, eu tentei gravar o máximo da reação da sussurra. Tentei gravar o máximo. Eu gravei muito o tablet pra vocês verem a reação dela. Porque, tipo, se eu gravar só a sussurra, você vai ver ela movendo os braços. Aí, eu gravei muito a tela do tablet pra vocês verem realmente o que eu tava vendo. E, mano... Surreal. Surreal. Se vocês não tem aí a demo ainda, ou não tem ainda o Pro, né? Que é o Orros da Apple, manda esse vídeo pra todo mundo. Sua mãe, seu pai, seus amigos. Porque, olha, vale a pena eles verem o sucesso que é realmente. O futuro já chegou. O futuro é aqui, gente. E é isso. Se inscreva no canal. Compartilha pra todo mundo ficar sabendo dessa febre maravilhosa desse futuro. E comenta coisas que você queira ver a gente testando. Por favor, que não seja tão caras igual o Vision Pro. Mas é isso. Mais alguma coisa? É isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu, falou, é nóis. Tchau. Tchau. Não se inscreveu ainda, né, meu parceiro? Tô de olho em vocês. Se inscreve. Tchau. 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 Tchau.